Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo voltando aqui mais uma vez ao longo desta quinta-feira, uma quinta-feira movimentada, uma quinta-feira que a gente entendeu que a gente disputa a decisão, a grande decisão, o último jogo da Copa do Brasil vai ser na Arena da Baixada, então o torcedor do Atlético ficou animado, recebeu bem essa confirmação. Eu confesso que eu acho que vejo pontos positivos em ambos os lados, mas vou ficar junto com o torcedor do Atlético, vou me empolgar, já comprei passagem para Belo Horizonte, já comprei passagem para Curitiba, o canal Três Pontos vai estar tanto em Montevidéu quanto também nas finais da Copa do Brasil e vai ser um prazer muito grande encontrar vocês. Então, se inscrevam no canal, deixem like, me sigam aqui no Instagram, colaborem com o canal que é muito importante também a gente receber um cascalinho para estar fazendo essa cobertura para vocês, mas antes dessa sequência, tanto contra Bragantino, tanto contra Atlético Mineiro, a gente tem que dar uma tranquilizada, dar uma amenizada na nossa situação no Campeonato Brasileiro, que por enquanto não é uma boa situação. O Atlético conseguiu entrar numa briga para não cair, o Atlético conseguiu entrar numa briga ali chata no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Bragantino. Uma prévia aí da final da Copa Sul-Americana, não acho que tenha muita coisa a ver, acho que o contexto vai ser completamente diferente, principalmente para o Atlético, afinal o Atlético é um time que cresce muito nesses momentos decisivos, a mentalidade do Atlético nesses grandes jogos muda o modelo de jogo, a mentalidade do Atlético nesses grandes jogos muda o desempenho, o nível do time. Então, acho que o que a gente vai ver no Nabi Abixedi por esse jogo de Campeonato Brasileiro, completamente diferente por parte do Furacão do que a gente vai ver lá no Centenário em Montevidéu. Mas em relação ao Bragantino, acho que não vai ser tão diferente assim. A gente já falou que o Bragantino vem buscando algumas soluções, que o Bragantino vem buscando alguns cenários para ter uma maior possibilidade, o que fazer com várias peças. Já jogou com dois atacantes, já botou o Arthur por dentro, já tentou o Pedrinho sendo esse substituto do Claudinho, né? Porque ainda é uma perda muito sentida. O Bragantino consegue manter um nível ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, mas perdeu o Claudinho. O Lucas Evangelista machucou, que era um jogador muito importante. Você teve algumas mudanças no time titular ao longo de toda a campanha. O Everton e o Everson já atuaram pelas laterais. O Cândido já foi lateral esquerdo. O Edmar e Aderlan parecem ser mais os donos da posição, né? Se eu pudesse dar um palpite para quem vai jogar a final lá do dia 20, sabe? O Pedrinho agora está recebendo mais chances. Pelo lado já estou com o Edio, pelo lado já estou o Elinho. Pela Santa Avança já foi o Hurtado, já foi Ítalo, já foi também o Alejandro. Então é um time que tem muitos jovens. O Emiliano Martini chegou no meio-campo para substituir ali o Raul. O próprio Jadson, que parece ser o titular, né? Então, no final das contas, é um Bragantino que vem tentando ganhar corpo. E eu resolvi vir trazer três pontos importantes para a gente falar sobre essa equipe do Bragantino. Como o Atlético tem que se comportar, o que o Atlético tem que fazer para suprir esses três principais, essas três principais características do time do RB. O time de Maurício Barbieri, que para mim faz um dos grandes trabalhos, principalmente o grande trabalho pelo lado ofensivo no futebol brasileiro assim, sabe? Então o ponto de número três vai começar lá de trás, que é a zaga. A zaga do Bragantino foi uma zaga que evoluiu muito desde a temporada passada, sabe? Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Léo Ortiz chegou até a ser convocado algumas vezes pelo treinador Tite. Gerou uma surpresa muito grande, porque se você for pegar zagueiro por zagueiro, não sei se o Léo Ortiz é melhor que o Thiago Heleno, por exemplo, mas dentro de um modelo de jogo do Maurício Barbieri, é muito importante o Léo, sabe? Principalmente o Léo. Vou destacar o Léo desse conjunto de zagueiros, porque tem o Léo Realpe, tem o Natan, além da dupla titular. Porque o Léo é um cara de muito refinamento técnico na hora dessa saída de bola. É um cara que tranquiliza muito o Bragantino fazer essa transição ofensiva e entrar em fase de ataque. Porque é o jogador que consegue fazer uma condução de bola boa. É o jogador que tem a boa quebrada de linha, sabe? E é aquilo que eu bato muito na tecla. A gente fala em relação ao Atlético, mas serve para qualquer time do futebol brasileiro. Jogada que começa bem, tem de terminar bem. Não tem invenção, sabe? Não tem mistério. Jogada que tem tudo ali para ter o início, o meio e o fim fluidos, acontece de maneira muito mais tranquila. E eu acho que uma palavra que é legal da gente falar é fluidez. Time do Bragantino, o futebol do Bragantino é um futebol de muita fluidez. Eu acho que o Léo Ortiz é uma peça essencial para esse jogo acontecer, porque o Maurício Barbieri opta por um jogo complexo. A gente vê um trozamento muito legal de movimentos e de mecanismos e de jogadores do time do Bragantino, mas no final das contas é um time com mecanismos bem complexos. É um time que não isola a bola, é um time que se procura a todo momento, tem uma capacidade de diálogo altíssima. Eu acho que o Léo é um desses principais jogadores, é um dos jogadores que mais chama a responsabilidade. Se eu pudesse falar hoje de uma estrutura, de uma coluna dorsal desse time do Bragantino, partida do Clayton, que faz sim uma boa temporada. O goleiro Clayton é muito criticado, mas faz sim uma temporada bem acima da média, até mesmo na própria Copa Sul-Americana. Se você for pegar os melhores momentos de libertar e de Bragantino, o Clayton agarra muito. Aí você tem o Léo Ortiz, aí você tem o Jadson no meio, que é o jogador que substitui o Raul. Você tem o Arthur e você tem o Ítalo. Acho que é a estrutura que faz esse time ser tão forte, ser um time tão coeso, ser um time de fluidez pura. O ponto de número dois, outro mecanismo que eu quero destacar, são os jogadores de lado do campo. Porque não necessariamente a gente vai falar de Arthur e Coelho. Em algum momento que o Arthur estiver por dentro, a gente pode falar de Alinho e Coelho, mas sim o movimento que eles fazem. São jogadores que jogam de pés invertidos. Então é sempre importante a gente ficar atento a esse movimento de trazer para dentro. O Coelho vem conseguindo um aproveitamento ótimo dessa situação. É um jogador que cada vez finaliza melhor, cada vez finaliza de maneira mais perigosa, sabe? Um jogador que foi ganhando muito espaço ao longo da temporada do Braga. O Alinho é outro jogador também que tem uma boa batida na bola, já fez alguns gols assim. E o Arthur nem se fala. A quantidade de golaços que o Arthur fez ao longo da temporada é absurdo. Então em vários momentos você vai ter o Ítalo saindo da referência, criando um espaço nessa entrelinha. E nessa entrelinha, os jogadores de lado de campo, os pontos, aproveitam nessa movimentação de trazer por dentro. É uma movimentação que, por exemplo, o Nicão faz muito, né? O Nicão é um jogador que atua pela direita, mas é canhoto. Então ele tenta sempre centralizar, afunilar. Quando o Jader joga por fora, no lado esquerdo, ele tenta sempre trazer pra dentro também. Então é uma situação assim de um jogo de posição, porque você tendo o pé pra dentro, você vai trazer esse jogo pra dentro e mais fácil você encontrar opções. Se você tiver o pé de fora, você vai levar essa bola só pra linha de fundo, sabe? E esse ponto ele sempre costuma jogar muito auxiliado. Tem o lateral ali dando auxílio, o jogador por dentro dando auxílio. Os triângulos que a gente falava do Antônio fazem muito parte desse jogo do Braga e Tiro, que é uma base ali do jogo de posição, né? Então mais um mecanismo aí pra gente ficar atento. Boa saída de bola, não adianta o Atlético sair pressionando, mas tem sim que cortar linhas de passe, sabe? O Bissoli, que deve jogar no lugar do Kaiser, Pedro Rocha, Nicão, enfim, quem foi esse trigo de ataque do Atlético, precisa fechar os espaços ali do Leal. Essa questão dos nossos laterais protegerem essa vinda pra dentro dos pontas. E pra terminar, acho que não dá pra não falar de uma individualidade, que é uma individualidade muito forte, né? Que acaba sendo o Arthur. O Arthur é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, se não for o melhor da temporada do futebol brasileiro, assim como o Claudinho já foi temporada passada. O projeto do Bragantino, ele tem de desenvolver jogadores. O projeto do Bragantino tem de pegar um jogador numa fase embrionária, mas já que mostrou um talento ali, e entregar ele muito melhor. E com o Claudinho já foi muito bem sucedido agora com o Arthur. Finalizando, construindo, jogando por fora, jogando por dentro, dando passes, assistindo, dando assistência aos seus companheiros, ou fazendo gols. É um cara que tem números bons em absolutamente todas as estatísticas. E acho, sim, que é o grande protagonista do Braga. Acho, sim, que é um dos três principais jogadores do futebol brasileiro. Sim, como o Nicão também faz uma temporada maravilhosa. Acho que o do Arthur é até um pouco melhor. Vem sendo muito decisivo no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana foi muito importante, é um jogador de velocidade, de drible, mas não deixei de ser um jogador com capacidade criativa alta, sabe? Então, dentro desse complexo time do Bragantino, eu vejo o Arthur se sobressaindo, sendo essa peça que acaba tendo um brilho especial. Então, o que eu venho trazer para vocês? Saída de bola com uma fluidez absurda, jogadores de lado de campo e o Arthur. Mas a gente poderia falar da pressão que o Bragantino faz na saída de bola adversária, uma pressão de bola muito bem coordenada, como o Bragantino se sente à vontade com a bola, talvez seja o time brasileiro que mais goste de ter a bola e saiba o que fazer com a bola. Por exemplo, não acho que o Flamengo tem tantos mecanismos ofensivos quanto o Bragantino e acho que o Atlético vai sentir uma préviazinha da dificuldade que vai ser dia 20, mas também pode gerar vários aprendizados, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada!